A técnica vista, que é a técnica do professor Chris Chang, na verdade essa técnica é uma técnica periodontal, que é do professor Zadé, e ela foi adaptada pelo professor Chris Chang. Então ele adaptou uma técnica periodontal para uma técnica ortodôntica, aonde essa técnica vista quer dizer incisão vertical, incisão superhospital, punil acesso. Ou seja, é uma técnica que vai trabalhar com incisões verticais. Então essa técnica, ela é preconizada pelo professor Chris Chang com duas incisões verticais principais e uma incisão secundária. E para que serve essa técnica? Qual que é a indicação para a técnica? A indicação para a técnica vista são para os dentes que normalmente estão impactados pelo vestibular. Só que o dente que mais impacta normalmente é o canino. Por isso que nós colocamos como técnicas para o tracionamento de canino. Então nós vamos fazer o tracionamento desse canino por vestibular. Então a técnica vista é sempre por vestibular. E o grande problema das técnicas por vestibular é que quando nós expomos o canino, existe uma grande chance de ter uma retração gengival. Então o que nós vamos fazer aqui especificamente nessa técnica? Nós vamos fazer a abertura e ela vai ficar toda interna. Ou seja, não tem a necessidade de expor o canino. Nós corrigimos uma transposição, como nesse caso que está na tomografia, uma transposição total de central com lateral, apenas com um dispositivo e um elástico. E isso tudo é feito antes da erupção do dente. Nós não precisamos erupcionar, nós fazemos o tratamento antes. Então aqui, desse lado tem um exemplo da técnica. A técnica preconizada pelo professor Christian, a técnica original, tem duas incisões. que é uma incisão aqui e uma outra incisão aqui. Nós já não preconizamos mais duas incisões. Nós, com a experiência clínica, nós vimos que uma incisão é necessária, é suficiente para poder fazer esse tipo de mecânica. Então aqui, nós temos essa primeira incisão, que é uma incisão principal, é onde eu vou acessar o canino. Nós temos uma segunda incisão, que é a incisão que vai ser o túnel. Então quando nós falamos incisão vertical, está aqui, a primeira incisão e a segunda incisão. Como falamos de túnel, acesso em túnel, está aqui o túnel. E esse subperiostal, quer dizer, ele vai por baixo do periósteo. Então nós descolamos todo o periósteo até chegar nesta região. Descolando esse periósteo, nós passamos o elástico por baixo. Então aqui, nós temos a técnica do túnel. Então essa é a técnica vista. Aqui nessa imagem, nós estamos observando um paciente com um mês de cirurgia. Perceba que esse paciente, ele tem um canino impactado, o túnel saindo aqui e aqui o elastique. Onde é a ativação? Somente aqui, ó. É só pegar e ativar um elástico. Ou seja, é uma técnica que é minimamente invasiva. Então para o paciente que normalmente tem esse canino impactado, que é entre 8 a 12, até 13, 14 anos, é uma técnica que você vai fazer com 3 pontinhos de estrutura, é uma técnica que o paciente vai ficar em cadeira em torno de 30 a 40 minutos, ou seja, é uma técnica minimamente invasiva e rápida de se realizar. E tem um resultado muito rápido. Então aqui, demonstrando alguns passos da cirurgia. Nesse primeiro passo, nós estamos mostrando aqui, ó, essa imagem, nós estamos mostrando a exposição do canino e o descolamento. Ou seja, nós estamos localizando a mesial e a distal do canino. Nesse segundo passo aqui, ó, vocês estão vendo o túnel. O túnel está feito. E no terceiro passo, já fazendo a sutura. Então são passos muito simples para esse tipo de mecânica. É uma cirurgia simples, uma cirurgia rápida. E é uma cirurgia que tem um índice de excelência, ou seja, um índice de resultados, um prognóstico muito favorável. Nós operamos sempre os pacientes com 8 a 12, máximo 14 anos, e nós temos 100% de resultados. Por que nós temos resultados? Porque nós pegamos precoce. A melhor forma de tratamento é o tratamento precoce. É isso que nós vamos fazer no tipo de paciente.